E agora vamos ao comentário polêmico dele, Luiz Carlos Prates, que hoje fala sobre o consumo de drogas, afinal o tráfico está por trás da maior parte dos crimes, e são os usuários que mantêm esse mercado ilegal e ajudam a promover o caos na segurança pública. Bom dia, bom dia. Vamos deixar de tapar o sol com a peneira. Nós andamos tentando tapar o sol com a peneira. Você que está me vendo, você editaria livros? Você os escreveria se não houvesse leitores? Duvido, porque não haveria demanda, não haveria procura, não haveria consumo, não haveria lucro. Todos os dias, em todos os telejornais, você assiste ao testemunho de crimes. Você é testemunha. Crimes, crimes da pesada. Qual é a origem destes crimes, mais das vezes? O tráfico, a droga. Por trás do crime, a droga. O traficante é um bandido. O traficante é um comerciante. Traficar é negociar, é comercializar. O traficante oferece um produto, mas quem o consome? O camarada que sai de casa para comprar a droga. Este mesmo cara não sai de madrugada sem roupa, numa noite de inverno, para pegar uma pneumonia. Mas ele sai de casa para comprar a droga. O grande problema da sociedade é o ordinário, safado e sem vergonha, e muitos me vendo agora, que consomem drogas. Empresários, gente do judiciário, gente das grandes corporações, que consomem droga. E estes caras alimentam a sem vergonhice do crime. O traficante oferece. Mas o camarada que souber dizer, não, ele não vai consumir. O que foi educado pelo pai e pela mãe, reforçada a educação dentro de sala de aula, por bons professores, não por professores da esquerda, não por incentivadores, prosélitos de toda sorte política. Negativo. Educação é o grande breque. É o que pode nos afastar dos crimes mais comuns. Mas isso exige pai e mãe, isso exige bons professores, isso exige boas autoridades, etc, etc, etc. Entre o traficante e o consumidor, eu prendo o consumidor. Na minha delegacia, o traficante pode ir embora. Porque se não houver consumo, ninguém vai se drogar.